Cal, Cal, Cal e a Dance Audio Studio RECORD Diretamente de Namakula Village Reduzido por o Mr. Na Isso é chumbo grosso, nega Vocês não estão prontos, baby Isso é chumbo grosso Se eu dizer Buda, vocês dizem best Buda, Buda Se eu dizer Buda, vocês dizem best Buda, Buda Se eu dizer Buda, vocês dizem best Buda, Buda Se eu dizer Buda, vocês dizem best Buda, Buda Buda Hey, yo, baby, step É que é o Budapeste, é este, este Representa o norte, o sul e este, o oeste O Buda rima e confirma que desta já perdeste Por chegar escatando e dançando A música como o rango do nordeste Yes, eu meto more money, more cash Fuck Deus, eu cumpro a Steel Fresh Escreio teorias e com novas melodias Oh rapaz, nota 10 O que vês é o que tens A fé de mim sempre consideras Com outras minhas rimas sobre viveres É talvez Um, dois, três, cá foi eu outra vez Representando o hip-hop de Les Aless Entre aspas abro as forças do inferno E mostro mais macabro Flash As perguntas que eu faço a resposta é yes Eu sou um gangsto Da clique honesto Repete mais skills O gajo que te solta Tira o seu zarangão Aquilo quando ouvi-te zelo Se tornaste pão Quero estar comigo Como a Eva para o putão E a traçoeira maçã Enquanto blá blá fala Já still underground No deal Bata quanto nem se tira chapéu Aqui tu moras Vasadeira nunca pro céu Sou Uma máquina de guerra Sou tanadeira E na nova era Sou uma verdadeira fera Revando Pra toda gente E sem vencer Para acabar E distorçar sem brincadeira Nogueira De casa não faz Falo do positivo e negativo Nunca atrás Se eu disser puta Você dizem best Buda Buda Se eu disser puta Você dizem best Buda Buda Se eu disser puta Você dizem best Buda Buda Se eu disser puta Você dizem best Buda 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 Eu sempre mc da outra layer O gajo que acaba com as tuas marakutaias Eu faço тоque mcs usarem saias Cacarejarem como galinhas e picas lacraias Isto é fire, underground style, like a real vampire Da minha frente saia, é nada fantasy, like o de B.A.R.I.A. Aqui até um surdo desmaia Forçadamente penetro na tua mente Como curandeiro a força, tomar imagoia Estás no meu voo, o lema é R.H.O. Segura isto bem firme pra que no meio não caia Sinta o flow, motherfuckers Enquanto o nholas o Budapest se sembra Os raros sons e assim contempla A toda gente que o ouve de uma forma ampla Black, black, lacamau, mau, mau Eie, aqui vai levar caos, caos, que criam caos Com skills passos eu digo tchau, tchau Sou papiro, tenho eu chupa sangue mas é mau O Budapest é muito bom com mais acesso no mercado Que a venda do cacau Há uma súpa das pengas, a mim tu não pengas Crio lenga-lenga, tenho flow e passo, passo E todas as bostas chugas minhas quengas Todas as bostas chugas minhas quengas E a coisa só não Peter Certo um poeta, você diz a best Buda, Buda, se eu dizer Buda, você diz a best Buda, Buda Se eu dizer Buda, você diz a best Buda, peste, Buda, peste Se eu quiser Buda, você diz a peste Buda, peste, Buda, peste Se eu quiser Buda, você diz a peste Buda, peste, Buda, peste Eu te desligo, isso é chumbo grosso Diretamente do midumbi, puta peste na macule Mister não, I'm n***a, fuck pal Eu te desligo, eu te desligo, eu te desligo